O assunto de hoje é sobre automedicação. Muita gente que está com o olho vermelho, um pouco irritado, acaba indo por conta própria na farmácia e compra colírios para resolver o problema. Acontece que muitas dessas medicações podem causar danos no olho. Alguns deles podem dar até glaucoma, catarata, que são doenças que podem ser consequências de uma medicação errada e isso vai causar um sério prejuízo. Então a minha dica é o seguinte, você que está tendo qualquer problema ocular, que não se automedique e procure um oftalmologista. Ele vai ter a melhor opção para o seu tipo de tratamento.